Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal eu vou estar ensinando um passo a passo de como você está ativando a navegação por gestos no seu aparelho No caso aqui eu estou usando um M53, caso você tenha um aí também e quer estar ativando a navegação por gestos Mas não sabe como, eu vou estar ensinando aqui um passo a passo bem simples de como você está ativando essa função Bom pessoal, para você estar ativando a navegação por gestos é bem simples Você vai entrar aqui nas configurações do seu aparelho Aqui em configurações pessoal, você vai estar procurando pela opção Visor Essa opção aqui, você vai entrar nessa opção E aqui pessoal, você vai estar descendo até encontrar essa opção aqui Barra de navegação, você vai acessar ela E aqui pessoal, ele vai dar que é a barra de navegação dos botões, essa que a gente está usando E tem aqui só por gestos de deslizamento, a gente vai estar ativando essa daqui Pode ver que ela vai mudar aqui E pronto pessoal, é praticamente isso Agora se você quiser que está voltando, é só você passar o dedo aqui do canto da tela para o meio E vai estar voltando Ou se você quiser estar saindo do aplicativo direto, você pega aqui de cima Só joga Ou se você quiser também estar vendo os aplicativos abertos em segundo plano Você pega aqui nesse cunizinho, arrasta para cima e segura Ele vai aparecer todos os aplicativos em segundo plano É uma função aí de navegação por gesto, uma função bastante interessante E é basicamente isso pessoal, espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima